E aí pessoal, tudo bem? Voltamos! E você já sabe que quando eu apareço por aqui é porque tem episódio novo da websérie sobre Marte de Influência da Mfield e da Karas Creators. Estamos chegando na quinta parte desse projeto maravilhoso, com um assunto que interessa para muita gente. Existe aquele influenciador que tem um conteúdo mais geralzão e tem aquele outro que tem um estilo mais específico, né? Vai ser exatamente sobre nichos o nosso debate de hoje. Então já sabe, prepara o papel, prepara a caneta e vem com a gente porque vai ter aula! Eu, Dé Bastos, mais uma vez estou com um time estrelado do nosso lado. Olha ela aqui de novo, a dona desse projeto! A Gabi Zito é jornalista e é dona do dinheiro aqui nesse projeto do Karas Creators. Pensou em moda masculina? A gente já pensa nele. Cadu Dantas é referência. Gabriel Lima é um dos donos da Mfield e também está aqui com a gente no nosso papo. E ela, maravilhosa, minha musa inspiradora, referência de minha vida, jornalista, apresentadora, host de podcast, mãe e uma das grandes referências quando a gente está falando de diversidade. Com a gente, Cris Guterres. E tem mais, hein, gente? Alberto Pereira Jr., diretor, apresentador e roteirista, vem dar uns pitacos por aqui. A Nath Finanças é uma das maiores influenciadoras de educação financeira do Brasil. A gente também vai ter o prazer de ouvir a Stephanie Góes, a responsável pelo marketing da Live Up. Que time, hein? Bora nichar a nossa conversa? Eu acho que o nicho, pra mim, é aquilo que me conecta com as pessoas. É meu público. Quando eu utilizo a comunicação, porque pra mim, eu, Cris, o meu propósito é comunicar. Não à toa eu escolhi o jornalismo como a profissão que validaria o meu propósito. O motivo que alimenta a minha felicidade de estar aqui no mundo. Então, eu preciso dizer isso pra alguém. O nicho são essas pessoas e as pessoas que eu procuro inspirar. As pessoas que eu procuro realmente dar esse olho no olho e falar pra elas o porquê eu estou aqui. Nossa! Vamos embora, gente! Acabou. Pra que a gente vai falar, né? Eu não sei se eu escolhi o nicho ou se o nicho que me escolheu. Eu sei que eu falo de moda masculina e de lifestyle pra qualquer pessoa que esteja interessada. Seja homem, seja gay, seja mulher, não importa. E tem um jornalista que é um grande amigo meu, João Batista Jr., que ele uma vez me falou. As pessoas se conectam com a verdade. Então, quando você fala com um número menor de seguidores, né? Você consegue levar a sua mensagem com mais impacto, com mais verdade. Você consegue fazer uma troca. Eu converso muito com os meus seguidores. Eu respondo o que eles me perguntam. Então, assim, é muito legal a gente conseguir fazer toda essa conexão com quem nos segue. Quando eu criei o meu canal na de finanças, eu pensei num nicho específico, que é um público baixa renda. Porque existem milhares de canais de finanças. E cada um fala com uma pessoa, com um público-alvo, com uma condição financeira diferente. E eu escolhi falar com um público como eu. Que começou com pouco, estagiário, bolsista, trabalhador assalariado. E vale a pena porque as pessoas se aproximam com o seu discurso. A sua comunidade fica mais engajada. Porque quando você fala com todo mundo... Educação financeira é para todos. Mas você sabe que algumas coisas que você vai falar do seu ponto de partida, que é diferente, não vai se identificar com várias pessoas. E tem gente que não vai se identificar com a sua fala. Primeiro, eu questiono o termo nicho. Porque a gente nunca comunica com todo mundo e com todos. Porque sempre tem um viés. Sempre tem um olhar para onde e para quem a gente está falando. Quem a gente é. E a gente já é parte de vários nichos. Somos partes de vários nichos. Mas eu acho que quando a gente entende o nosso conteúdo e entende que a gente fala, dialoga com algum certo público e a gente direciona para esse público, sem querer também ser super específico, mas dando mais atenção ao público, é uma forma de sair da generalização e, de fato, se aprofundar no assunto. Para o mercado é muito importante ter, falando em marcas em especial, muito importante que a gente tenha os nichos para que a gente crie conexões com as audiências exatas. Então, que a gente seja assertivo na comunicação que a gente vai fazer, na ação que a gente vai desenvolver, na nossa entrega. Então, olhando do ponto de vista marcas, o nicho é super relevante. Qual é a relação entre números e nicho? Então, acho que antes de responder a tua pergunta, é legal a gente entender o que é o nicho, né? O nicho nada mais é que um segmento onde você tem distinções suficientes de um assunto que você consegue falar especificamente para alguém. E isso é super importante. A importância do nicho para o influenciador e para as marcas e para o usuário é algo que não tem mais volta. Eu acho que a hipocrisia minha falar que ninguém hoje mais liga para números, é obviamente que existe muito isso. A gente tem uma evolução muito grande em relação ao número de seguidores principalmente e hoje, de fato, realmente não importa. Eu recebo muito briefing ainda de campanhas com busca de criação de conteúdo através de influenciadores e faz muito, mas muito tempo que eu não vejo uma marca, principalmente marcas grandes, solicitar influenciadores através de números, principalmente número de seguidor. Então, eu quero um influenciador com número de seguidor até tal, tal. E acho que isso é muito bom, isso é uma grande evolução. Olha, no começo eu compasso para você que a maioria, assim, grande parte que vinham me procurar era sempre quantos seguidores você tem, quanto alcance você tem. E não é só isso. Eu aprendi muito na agência onde organizo meus jobs, que é a branch, e a gente tem que ressignificar a nossa influência. Não é só de números de seguidores, é a relevância. Por isso que a gente está falando sobre nicho, porque a marca contrata, por exemplo, me contrata para falar com um público específico, que, às vezes, é um nicho dela, da empresa dela. Por que ela vai contratar uma pessoa que fala sobre todos os nichos e, às vezes, não alcança ninguém? Por isso é importante você escolher um nicho, às vezes, porque a marca vai se identificar com você. Ela vai lembrar, cara, se for para falar com um público baixa renda, vou falar com a Nath, vou procurar a Nath. E você acha que as grandes marcas também não estão de olho nos nichos? Atenção, influenciadores, elas estão bem atentas. Olha só o que a Stephanie Góes, a responsável do Marte da Live Up, contou para a gente. Então, a gente tem um case recente muito legal, que a gente contratou uma influenciadora que já é parceira nossa há um tempão, que fala muito sobre o veganismo, para a gente começar a contar dessa nossa nova linha, para a gente começar a entrar nesse tipo de mercado. E ela fez um conteúdo muito relevante para esse tipo de audiência e foi o post mais curtido do Instagram dela da história. Então, quando a gente fala de influenciadores nichados, óbvio que a gente sempre olha ali, cliques, o tanto de tráfego que isso gerou para o nosso site, porém a gente olha muito mais o engajamento nesse caso. Essa é a primeira vez em 10 anos que eu realmente comecei a ganhar dinheiro. É um caminho muito árduo quando você não tem uma estrutura midiática por trás. Uma coisa é você ir para o Big Brother, aí você fica lá entre os três finalistas, você está para o Brasil inteiro, você ganha milhões de seguidores, da noite por dia, você começa com campanha gigantesca, muda a cor de cabelo, lança livro em dois meses, que não sei o que, você faz tudo. Agora, quando você vai construindo, e eu falo que eu escolhi um trabalho muito difícil, porque falar com homem no Brasil é muito complicado. Porque, assim, a gente vive num país machista, que não tem cultura de moda, que não tem história de moda, né? Onde tudo que é relacionado à moda é relacionado a ser gay, ou é relacionado ao universo feminino. Então, assim, você quebrar essa barreira é um trabalho muito difícil. Eu realmente comecei a ficar mais tranquilo de um ano e meio, dois anos para cá. Mas, assim, ganhar dinheiro, de fato, com a mídia social, não se engane. A pandemia, a gente conseguiu digitalizar em meses uma estimativa que a gente tinha para anos. Então, assim, o que a gente esperava em cinco, seis anos, a gente fez em meses na pandemia, do ponto de vista digital, né? De digitalização mesmo. Se foi compulsório, tem que ter. Se você não está online, se você não é digital, você não está existindo nesse momento. Porque não podia ter as coisas presenciais, enfim. Uma série de mercados e nichos foram desfeitos. E aí foram criando novos. E eu acho que o marketing de influência e o universo do criador de conteúdo, ele realmente mudou da água para o vinho nesse tempo de pandemia. Com o advento das redes sociais, todo mundo quer mostrar que tem um lifestyle bacana, que se veste bem e tal. E os homens também. Então, o Instagram, especificamente, impulsionou muito a volta da barba, do barbeiro, a volta do corte de cabelo, a volta de o cara se arrumar bem, de acessório para mostrar que ele tem um lifestyle bacana. Então, de uma certa forma, quem trabalha com o universo de moda masculina no digital acabou ganhando um pouco mais de evidência, um pouco mais de espaço nesse momento. Eu comecei a ganhar dinheiro com a internet depois que George Floyd foi brutalmente assassinato. Eu sempre fui procurada pelo nicho e pela pessoa que eu representava dentro da rede, mas nunca valorizada economicamente. Tem que lembrar que, Mano Brown, racionais, preto e dinheiro são palavras rivais? Não são. E a gente está num país onde as pessoas estão muito incomodadas de ver uma mulher como eu, sentada aqui, ao lado dessas pessoas, com as minhas pulseiras douradas de ouro, caríssimas, como eu brinco com a minha roupa, porque incomoda ver uma mulher negra e retinta, bem vestida, elegante, com dinheiro e com poder e com conhecimento. E aí as pessoas começam nessa procura. E aí agora se fala, Cris, qual que é o seu preço? Só que isso é a Cris, porque eu construí um nome. São muitos anos trabalhando, são 20 anos formada como jornalista para eu ter me tornado a jornalista que eu me tornei, ser respeitada da maneira como eu venho sendo respeitada. Mas tem um monte de outros influenciadores negros que ainda estão sendo obrigados a aceitar produtos para poderem ganhar visão nesse universo. Como que o nosso nicho pode ser o nosso cartão de visita? Porque você fez isso com a sua imagem. Você é jornalista, mas você não é um trem, você é uma estação de trem, com vários, né? Você é apresentadora, você foi dona de restaurante. E aí eu queria que você desse uma dica para as pessoas, como é que a gente pode construir um caminho que não seja só pautado na dor? Não dá para tirar, para mim não dá. Porque é o tempo inteiro alguém tentando dizer que eu não deveria estar lá. É o tempo inteiro, sabe? É você entrar em determinados lugares onde você chega e fala, olha, é Cristiane Guterres. A única Cristiane Guterres que tem aqui é a apresentadora. Mas está escrito Cristiane Guterres? E eu falei que eu chamo Cristiane Guterres. O que faz essas pessoas não acreditarem que essa mulher que chega e se apresenta é a mulher que está anotada ali? Então isso é muito violento para mim. Que é o tempo inteiro sendo questionada, tendo que provar que eu sou essa. Eu sou gay, todo mundo sabe. E a gente tem as nossas dores também. Eu imagino que seja a mesma coisa para você. Quando a gente nasce, principalmente eu que sou uma pessoa queer, tudo vai sendo tirado da gente. Você não pode ter esse jeito. Você não pode sentar assim. Você não pode esticular a mão. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Senta direito. Fala que nem homem. Olha essa postura. Então assim, as pessoas vão te despindo. E aí quando você chega nos 30, você se olha no espelho e fala assim, será que eu sou essa pessoa? Ou será que me fizeram, me forçaram a ser essa pessoa? Do ponto de vista de conteúdo aqui, da gente que planeja o conteúdo, da gente que desenvolve a história, esse storytelling todo, para a gente, as marcas hoje, graças a Deus, estão muito mais preocupadas com essa essência, com esse conteúdo, em trazer essa verdade. Então, a importância do nicho, inclusive para as marcas, nessa assertividade que eu falei aqui no começo, é exatamente isso, que tenha essa conexão com a verdade, com a essência da pessoa, para que eles consigam abordar a audiência delas, que também tenha conectado, que seja aquilo, que tenha aquela identificação, que também seja a verdade deles. Bom, acho que a primeira coisa que a gente olha, né, quando a gente vai buscar um novo influenciador para trabalhar, é com certeza o alinhamento com os valores da nossa marca, né? Então, entender se ele de fato tem um alinhamento de valores e se ele produz um conteúdo relevante para a nossa marca, para o tipo de negócio que a gente tem. E aí, um segundo ponto, que é sempre importante de lembrar, você está associando a sua marca a uma outra pessoa, né? E pessoas essas que estão sujeitas aí a cometer gafes e a se envolver em possíveis escândalos. Então, uma dica interessante é a gente sempre checar, né, se aquele influenciador, aquele produtor de conteúdo, teve alguma associação que para a sua marca não é interessante você se associar. Vou começar, então, eu dando essa dica para dizer que eu sempre trabalhei com questões raciais na internet. Mas quando eu entendi que o meu nicho não era o meu tema, e sim a comunicação, que a minha paixão é o ponto de vista que eu tenho, a perspectiva que eu tenho sobre o que eu estou falando, tudo mudou na minha vida. Então, eu acho muito bacana você dar uma respirada e pensar o que eu faço confortavelmente. Esse é o seu nicho. Eu acho que tem que casar, nicho tem que casar com propósito para mim, para fazer sentido, porque é isso que o Cadu falou muito bem, esse trabalho do influencer, ele é muito árduo, e a gente trabalha muito, muitas horas por dia, e ainda fazer uma coisa que seja pesada, que não seja legal, além das pessoas não acreditarem em você, porque elas vão perceber que você está sendo falso, você vai ter, não vai ter prazer nenhum. Eu acho que a questão é essa mesmo, eu falei que é árduo que eu trabalho, mas eu não sinto que eu trabalho, porque eu gosto tanto do que eu faço, eu gosto tanto de interagir com a minha audiência, eu gosto tanto de falar, eu sou tão apaixonado pela moda, eu me sinto tão feliz de fazer o que eu faço, sabe? Que é por isso que eu me sinto muito confortável, é por isso que você me falou, gente, você é a mesma pessoa, no Instagram e fora do Instagram, porque assim, eu sou tão feliz fazendo o que eu faço, sabe? Que eu vou ser muito sincero, eu não penso muito se eu sou nichado, se eu não sou, eu penso que eu estou ali falando a minha verdade, que eu estou fazendo com muito amor. Conta pra gente aí, Gabi, principalmente com esse olhar mais corporativo, qual uma dica que você pode dar pra quem está perdido no rolê do nicho? Quando você também é marca, responsabilidade com a forma como você expõe o seu produto, como você expõe os seus serviços, quem você está trazendo pra endossar a sua marca, então essa responsabilidade também é muito importante, mas eu acho que tudo é baseado em você trazer história, é você criar essa construção pra trazer a identificação das pessoas. Então acho que o nicho pra mim é conexão. Então é a partir do momento, é com quem você se conecta, é com quem se identificou, é aquela questão da afinidade mesmo. Qual a dica que você dá pra que as pessoas acessem essas pessoas como você, as agências, pra profissionalizar isso? O jogo do nicho é a longo prazo, não existe curto prazo, o Cadu está falando de 10 anos. 10 anos. Então quando ele fala talvez que só conseguiu ganhar o dinheiro dele, mas agora, nos últimos 1,5, 2 anos, mas eu desafio a achar pessoas que estão há 10 anos pagando suas contas na internet. Talvez eu acho que a dica que tem que ser é estudar o jogo do terreno que você está. O seu terreno é alugado, você está numa plataforma alugada que não é sua, então você está no Instagram, você está no Pinterest, você está no YouTube, você está na Twitch. Estuda o jogo daquilo ali porque existem algumas formas de você jogar aquele jogo. Eu acho que o primeiro é reavaliar o que significa sucesso pra você. Sucesso pra você é ter um milhão de seguidores, milhões de curtidas e ganhar muito dinheiro? Isso é um tipo de sucesso, mas sucesso pra você também é trocar com o público ou com a audiência ou com as pessoas que você entende que faz sentido porque tem sinergia com os assuntos que você comunica e dialoga? Isso também é sucesso. Então acho que a primeira coisa é pensar o que você quer fazer. Por que você quer ser um influenciador? A gente teve dicas aqui de todo tipo, de estratégias, até seja você mesmo, até use do seu carisma. É muito importante a gente desromantizar o propósito. Propósito é só o motivo que faz você sair do lugar e seguir em frente, tá? Então é isso, eu quero que você dedique muito tempo a estudar, porque parece fácil, mas não é. Parece glamuroso. É também, mas dá muito trabalho. E a mamãe já dizia, né, Fê, quem cedo, quem aguarda cedo, trabalha. O que é que a mamãe fala? Deus ajuda quem cedo. É isso, gente, vamos trabalhar que a gente conquista. E venham para os nossos nichos, tá? Contrate os nossos criadores e contrate as nossas empresas e soluções, por favor. E não desista, tá bom? Não desista. Fácil não é não, mas no final sempre dá certo. Até o próximo. Quanto mais você conseguir falar a língua daquele nicho, mais você vai fidelizar a audiência, porque você vai estar entregando coisas que ela quer ouvir e com que ela se identifica. Eu considero um ponto ideal, assim, que é quando você consegue falar algo que você quer falar e que a audiência quer ouvir. Eu gosto muito de uma teoria que chama Mil Fãs Verdadeiros, que é se você tem mil fãs dispostos a comprar, por exemplo, cem reais de você por ano, em um ano você vai ter uma renda de cem mil reais. Pera, cem mil reais? Ó, sou de humanas. É algo que tira um pouco desse estigma de que você tem que ter muitos e muitos seguidores para conseguir monetizar algo. E por hoje é só. Pois é, espero que você tenha gostado. A nossa websérie ainda não acabou, mas eu já estou ficando com saudade, sabia? Porque tem muito conteúdo bom. Vocês querem uma segunda temporada? Eu quero. Então bora lá pedir nas redes sociais da Amy Field e da Karas Creator. Até já, galera!